Waka, waka, Bitcoeiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, o seu Bitcoeiro camarada, lembrando, Bitdove no Twitter, Bitcoeiros, claro! Hoje, vou mostrar pra vocês aí a TapSigner, é uma nova carteira da CoinKite, a mesma fabricante da CodeCard, a famosa CodeCard, agora tem uma versão mais barata, mais simples, mas será que ela é melhor ou será que ela é igual? Vamos ver, vamos conferir, fica comigo! Oh yeah! Isso aqui é a TapSigner, TapSigner é simplesmente um cartão, é um cartão de crédito, formato de um cartão de crédito normal, mesmo tamanho, mesmo espessor, tudo igual. Ele tem dentro dele um chip inteligente, ele tem também um elemento seguro e um NFC, ok? Ele está vinculado ao NFC, ele se comunica por contato, por NFC, o que o pessoal chama de Wi-Fi, que tem lá o Wi-Fi, seu cartão de crédito tem Wi-Fi? Tem, né, conectividade remota, é só você tocar e ele passa a informação, ele assina a transação, o cartão de crédito tem isso, hoje em dia os nossos cartões de crédito tem isso, ele não assina, ele passa o número de cartão, passa as informações necessárias, a mesma informação que tem lá na linha magnética, o cartão de crédito tem também nesse chip, e quando você toca na máquina, ele passa a informação. No caso a TapSigner, ela é diferente, porque ela não vai passar a chave, ela vai assinar a transação, ela vai passar uma assinatura de uma transação, ou seja, tem uma comunicação aí entre a sua TapSigner e a carteira, tem aí uma comunicação, ok? Então a sua chave nunca vai sair desse cartão. Vamos lá, vamos conferir, vamos um pouquinho melhor, né, aqui. Quando você começa, quando você compra ela, ele pede para você entrar aqui. Ainda não tem muita informação, ainda está difícil de entender, né? Ele explica que é um cartão inteligente NFC, que tem a sua chave de Bitcoin, né, sua ex-private, e vai assinar transações, né, com um simples toque no seu telefone. Basicamente, né, é isso que ele faz. Ok. Recursos, né, você pode verificar a entropia, né, não vem a chave pré-fabricada, né, a chave, ela vai ser inserida no dispositivo por você. Na primeira vez que você usar o dispositivo, você vai colocar uma entropia lá, né, seja gerada pela carteira de software, né, que você vai usar para usar a CID Signer, a TAP Signer, né, ou você mesmo pode inserir, né, entropia personalizada, jogar dados, enfim. Vamos ver como é que é esse processo, eu ainda não vi, né, eu estou vendo isso aqui com vocês, ainda não sei, né, exatamente como vai ser esse processo, a gente vai ver junto daqui a pouco aqui. Eu estou com uma TAP Signer aqui em mãos, vamos testar ela, né. Ok, ele diz, então, tem isso, né, a TAP Signer em si, né, ela tem a chave privada que controla o Bitcoin, ok? Pode ser facilmente e seguramente feito backup em um arquivo, ok? Você pode fazer backup da sua chave privada em um arquivo de maneira segura. Quero mais detalhes, leia o nosso FAQ. Se você vai no FAQ, é isso aí. TAP Signer é uma carteira de Bitcoin simples no seu bolso, né, na verdade ela é uma armazenadora, na sua chave de Bitcoin em um cartão, né, não é que ela tenha uma carteira lá, ela tem a chave de Bitcoin nesse cartão aí NFC e você tem que usar em conjunto com uma carteira de software, né, que vai fazer toda a interação com a rede Bitcoin, vai transmitir as transações, né, que você criar, vai receber, vai mostrar o seu saldo, né, vai mostrar o que você recebeu na chave pública estendida relacionada com aquela chave privada que está na sua TAP Signer e coisas do estilo, né. Você precisa usar em conjunto, né, então com uma carteira open source, né. No caso, a Codecard, ela não oferece uma carteira deles. É legal que eles oferecem um protocolo aberto, que é o C-TAP, né, o TAP, esse tipo de protocolo. E a ideia é que mais concorrentes mesmo criem também produtos similares, né, utilizando a mesma tecnologia e as carteiras que já implementarem, né, esse protocolo já tem ali, então, a possibilidade de usar, né, hard wallets com NFC, que é bacana, né. Coisa legal aí, nova, pra gente usar, é um meio termo, né, é um meio termo entre carteira quente, né, Carteira quente tá tudo lá no celular, né, não tem o que fazer, só todas as informações, chave pública e privada, estão lá no celular atrás de um PIN lá, criptografadas ali no seu, por um PIN, geralmente é um PIN, né, que distancia entre o hacker, né, se ele tiver acesso ao seu computador, ao seu telefone e a sua chave privada, é um PINzinho, né. No caso aqui seria algo físico, você não teria, né, nunca a sua chave privada no celular, mas sim nesse cartão aí na TapSigner, então você tem ali junto com você, né, pra você usar na rua o seu Bitcoin, se você tem uma carteira no seu celular, você pode ter lá alguns fundos que estão com a chave aí na TapSigner, você tem na sua carteira o cartão e no seu celular, né, a carteira de software pra você interagir com a rede Bitcoin, cria sua transação, escaneia o código QR pra pagar, na hora de assinar você tira o seu cartão, né, da carteira, toca no seu celular, né, dá a confirmação e envia os fundos. Então se alguém tiver acesso só ao celular, não vai ter acesso aos seus fundos. Claro, se alguém roubar o seu cartão, sim, vai ter acesso à sua chave totalmente, né, sua chave tá ali, exposta naquele cartão. Então, nesse caso, né, se alguém te roubar, se você tiver feito um backup, você pode recuperar rapidamente o backup em outra máquina, né, outra TapSigner em outra máquina e extrair os fundos de lá antes que o ladrão consiga extrair, né, isso é uma maneira de você, né, se no caso de, né, um ladrão de você ser roubado, quando você perder sua carteira, você, se você fez um backup, né, direitinho, você ainda vai poder recuperar seus fundos, né, daquela TapSigner. E se você perdeu seu celular, tiver seu celular roubado, o ladrão não vai poder roubar seus Bitcoins porque ele não tem, né, a TapSigner pra assinar as transações. Então, ele só tem, ele pode, talvez, ver o saldo, pode ver que você, né, tem esse saldo, mas não vai conseguir transferir esse saldo porque ele não tem a TapSigner, né. Então, é uma maneira aí de você dividir aí o risco quando você tá carregando Bitcoin numa carteira no seu celular, né. Esse é o maior uso disso aqui, eu não acho que é um bom uso pra carteiras, é, como é que chama? Né, cold, né, pra você usar pra armazenamento frio, 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 mas também, de repente, dá pra usar, né, no último caso é melhor isso, né, do que uma carteira, é, só Hot Wallet no seu celular, né, isso aqui é um meio termo, assim, né, é uma carteira morna, né, como eu gosto de falar, que nem, ah, talvez, eu acho a Trezor é um tipo de carteira morna também, né, ou qualquer carteira que você tenha à mão, né, um dispositivo que você carrega, que você usa o tempo inteiro, ao meu ver, é um dispositivo morno, né. A própria CodeCard MK4, né, que tem NFC também, pode ser usada como um dispositivo morno, né, você tem no seu bolso esse dispositivo e você, né, tem, ou seja, é um dispositivo morno um pouco menos conveniente do que a TapSign, né, a TapSign, né, acho que é ideal pra esse tipo de uso, é pra, né, a carteira do dia a dia, no celular, uma forma aí de você aumentar aí a autenticação, né, pra evitar, né, que os seus fundos sejam roubados da sua carteira Hot no celular, né, ela vira uma carteira morna, ela dá uma esfriadinha aí, né, na carteira do seu celular. Vamos lá, então, uma das coisas legais, né, em relação à CodeCard da TapSign, né, pra esse uso que a gente tá falando, uso morno, né, ela é muito mais barata, ela custa um terço do preço, ou um quarto do preço de uma CodeCard, então é muito mais barato, né, você comprar uma TapSign se você, se a sua intenção, né, usar com uma carteira do celular, é ideal, né, é o melhor que tem, o mais barato que a gente tem aí hoje em dia, né, então oferece aí essa opção pra um, várias pessoas ao redor do mundo que não tem muita grana, né, e que querem uma segurança boa, né, não é que estão querendo abrir mão de segurança porque falta grana, mas, né, enfim. Outra coisa legal é que é um cartãozinho, então, pô, eles me enviaram, eu chego aí em poucos dias, num envelope comum, né, o correio chegou direto, direto no meu endereço lá, sem nenhum problema, sem nenhuma taxação, nada, veio com a notinha dentro lá, né, pra você abrir sem precisar se mostrar a nota, tá dentro, não tá fora, mas a carta que veio é uma carta normal, né, uma carta sem nada por fora pra mim, então isso é muito legal, né, você, pelo formato dela, né, por ser um cartão, é muito fácil de enviar, eles enviam ela, obviamente, com proteção contra leitura, né, vem com um envelopezinho pra ninguém ler, mas isso eu vou mostrar quando eu abrir lá. Alright? Beleza. Então, NFC, cartão NFC, hoje em dia todos os celulares têm, muitos celulares têm, né, não todos, mas muitos têm, é uma tecnologia que tá crescendo, né, aquela tecnologia de toque que a gente usa o Apple Pay, Google Pay, né, tem gente que hoje em dia nem anda com cartão de crédito, já usa o celular mesmo, né, e essa tecnologia é a que é necessária pra essa interação, né, com a máquina do cartão de crédito e o seu celular, então tem NFC na maioria dos telefones hoje em dia, é uma tecnologia que está se expandindo, um cartão NFC é um cartão barato de se comprar, né, inclusive, se você não explorou ainda isso, tem uma toca grande aí com NFC pra coisas de Bitcoin, você pode criar aí vários esqueminhas, mas eu vou ver se eu faço algum dia, isso aí eu tenho alguns cartões NFC de muito tempo atrás, né, e funcionam ainda, são compatíveis até hoje em dia, uma tecnologia bem bacana, que não gasta bateria, né, o NFC é de baixa frequência, então ele não gasta quase energia, acho que dura um cartãozinho, sei lá, dura muito tempo, não é algo que gasta muita energia, é bem bacana, uma tecnologia legal que não precisa de bateria, né, em comparação com a CodeCard, a M4A4, a CodeCard M4A4 você precisa conectar ela, né, a energia elétrica pra energia, né, pra ela poder funcionar, no caso do cartão NFC, não, então isso é uma vantagem grande, né, aqui, né, uma maneira, ótima maneira de manter a sua chave separada da sua carteira, né, como a gente falou, e o cartão, né, fácil de carregar e fácil de esconder, né, é fácil de, você pode inclusive, sei lá, tapar ele com algum decoy, né, alguma, o cartão, você pode colocar uma capa, né, de plástico, encapar ele com alguma coisa que não dê pra ver, que é uma tap signer, que pareça outra coisa, pareça um cartão de hotel usado, pareça, né, qualquer outra coisa, dá pra fazer isso também, então é legal, você pode esconder ele, é bem, de uma maneira, assim, que ninguém vá desconfiar, que se trata do cartão, que tem uma chave privada lá, que desbloqueia fundos, então tem essa vantagem, é legal, ele dá aqui alguns usos possíveis, né, o cosigner de uma carteira de telefone, que acho que é o uso mais, realmente mais interessante mesmo, ele diz aqui que dá pra abrir e fechar canais da Lightning Network, ou seja, daria pra usar a tap signer como, né, a chave da sua carteira Lightning, é interessante esse uso, de repente, é uma maneira legal aí, de você ter uma carteira Hot, né, a sua carteira Lightning, que ainda tem essa, esse, como é que chama? Isso, né, tem uma nova segurança adicional, né, que você precisa dar um tap lá na sua, no seu Node, pra abrir e fechar canais, né, usando o módulo NFC, né, usando o módulo NFC com o Node Lightning Network, isso aqui é interessante, vamos dar uma olhada depois, explorar essa opção, ver se alguém implementou isso aí, pode ser que não tenha, né, pra assinar mensagens, olha, interessante também, você pode assinar mensagens, né, usando sua tap signer, como a multisig server aplica, você pode usar com multisig, né, a sua tap signer pode ser um dos, uma das partes, um, ou seja, um cartão tap signer, pode ser uma das partes de uma multisig, você pode guardar ele, esconder ele muito bem, né, e ter esse backup, é mais um, né, dos backups da sua multisig, transações raw, transações cruas, assim, sem, enfim, não sei, PSBT via HWI, eles estão querendo inserir, né, no suporte oficial, aí, digamos, pro Bitcoin Core, para assinar partially signed Bitcoin transactions através desse hardware wallet integration, da integração de hardware wallet da Bitcoin Core, e autenticação de app, né, autenticação de app, ele está dizendo aqui que é uma opinião, uma opção, né, usar tap signer realmente como um dispositivo de assinatura, né, basicamente que você simplesmente toca no seu celular e ele assina o que for, né, com aquela chave na sua tap signer. Ele fala, ok, deixa eu ver, ah, é importante, né, tem o negócio de radiofrequência, um envelopinho que bloqueia a radiofrequência, vem junto com a carteira, então é importante você guardar esse envelopinho, ele fala aqui que é importante você guardar esse envelopinho, porque se você quer colocar, mesmo andar com a sua tap signer na carteira, é legal andar com um envelopinho ou andar com uma carteira que bloqueie, né, sinais de radiofrequência, que não deixe nem sair, nem alguém que chegar perto e tocar, né, com um aparelho de, para extração desse segredo, extração, poder extrair, né, poder assinar uma transação por você, isso seria, não seria bom, né, seria ruim, se alguém simplesmente tocando, né, o seu bolso, assim, de leve, encostando o celular, pudesse extrair essa informação, seria ruim, então é legal manter esses, esse, esse envelope de alumínio, né, um envelope de alumínio, ou, e acho que, acredito que é um bom, é um bom, é, conselho aí para vocês, né, hoje em dia, que a gente tem os, também os cartões de crédito, que tem essa tecnologia similar, é usar a carteira que já bloqueia esse tipo de ataque, né, porque acontece, não sei se já viram, mas acontece, tem gente que anda, seja até, sei lá, pode até cobrar, fazer uma cobrança, né, passar a maquininha do, né, do cartão perto do seu bolso ali, cobrar um valor ali no seu cartão de crédito, sem você saber, né, então, é, é, é legal usar essas carteiras aí, contra, que, que bloqueia frequências de crédito, de rádio, né, que bloqueia, bloqueia esse tipo de ataque, vamos lá, é, acho que é isso, ele fala aqui, né, tap signer, né, você precisa de um cartão, leitor de cartões NFC para usar no seu desktop, dá para usar, eles têm um, um software de linha de comando, que é o CKTap, né, é, mas você também pode usar qualquer carteira de desktop, usando esse leitor aí de NFC, ou por USB, você pode usar qualquer carteira de desktop, que, é, utiliza o protocolo aberto, hoje em dia, hoje, né, agora, nesse momento ainda, 15 de 8 de 2022, a gente só tem, a Nunchuck, só tem uma carteira aqui, que é essa aqui, a Nunchuck, né, é a única carteira que tem suporte, hoje, para, é, para tap signer, no caminho, a gente tem, Hexa Wallet, e Blue Wallet, Blue Wallet, que, quando tiver a Blue Wallet, vai ser, né, acho que é o maior aí, né, a maior carteira open source, que, que, que o pessoal usa, então, vai ser bem bacana, quando tiver lá também, já está em processo, em breve, deve ter na Blue Wallet também, a gente vai aproveitar hoje, no nosso teste aqui, vamos testar a Nunchuck, também, ver ela no celular, vou ver ela no celular, a Nunchuck está disponível também, para Mac, Windows, Linux, e, no celular aí, para iOS, e para Android, né, eu vou usar ela aqui, para, para, para utilizar aqui, a tap signer, open source também, né, carteira open source aí, a Nunchuck, e a gente vai mostrar ela, hoje aí no vídeo, vamos lá, sim, né, a chave privada é única, e secreta, sim, tap signer vem, sem nenhuma chave privada, o processo de setup, né, combina, a sua entropia, aleatória, com a entropia secreta, do cartão, específica do cartão, como eu vejo, o endereço de depósito, né, você pode ver, sua carteira, móvel, né, como eu sei, se é genuína, né, verifique, o Ready, Tap Signer, Ready Mobile Wallet, ah, você pode verificar, né, com uma carteira mobile, que usa já, Tap Signer, que tem esse Tap Signer, você pode usar o, o software de linha de comando, o CKTAP, né, o CoinKite Tap Protocol, o protocolo CoinKite, CoinKite Tap, CKTAP, né, você pode baixar esse software aí, instalar ele, e utilizar ele, para verificar a sua Tap Signer, ver se ela, né, é uma, é uma carteira, se ela é original, se está tudo em ordem, né, qual o endereço do cartão, né, tem todas essas informações aí, que ele vai te dar, ah, não, isso aqui é o Setscard, tem o Tap Signer aqui, né, ele te dá XPUB, né, porque ele tem uma X-Private, também, né, uma carteira publica, uma chave privada estendida, né, no caso, a Setscard, ela vai te dar endereço, porque ela não, é que nem uma, é outro produto, né, ele tem, enfim, não vamos falar da Setscard agora, mas é que nem uma, uma Open Dime, é quase que nem uma Open Dime, ela tem um endereço, na verdade, o legal da Setscard, é que ela tem até 10 endereços, ela pode até ser reutilizada, mas enfim, não é o caso, né, o que a gente tem, o importante aqui é a Tap Signer, agora, Tap Signer, e você também pode tocar o card do seu telefone, né, é, a Tap Signer vai abrir, abrir uma página verificando a lógica do cartão, mas não o Certificate Chain, ok, não certificar, não vai certificar, ela vai verificar só a lógica do cartão, ok, como eu sei se estou depositando para o endereço correto, deve usar a carteira mobile, que tem o Tap Signer, como beleza, a gente vai fazer isso, se você pode armazenar dados na Tap Signer, não, ela não armazena dados arbitrários, não é só relacionados aí realmente com a chave, quanto ela vai durar, né, ela deve durar décadas se armazenada corretamente, mas recomendamos, né, para grandes valores, recomendamos usar a Code Card, sim, também concordo, não use, né, isso aqui para valores gigantes, tal, é um meio termo, assim, entre uma carteira Hot, sem chave privada e AirGap, né, fora do seu celular, do seu desktop, é melhor usar isso aqui, mas, para longo prazo, para grandes valores, melhor pegar uma Code Card, e criar uma chave, né, uma chave de 24 palavras, com passphrase, enfim, né, um pouco mais, mais de segurança, ou Multisig, né, também, obviamente, também, aí no caso da Multisig, você pode usar uma Tap Signer, como um, uma das assinaturas, né, um dos assinantes, pode ser interessante, para, né, para ter um backup em Tap Signer, é uma ideia, olha lá, o telefone pode pegar a minha chave privada, e usá-la depois? Não, a chave privada, né, que controla os fundos, nunca sai do cartão, o backup, ele tem um backup, tem um recurso de backup, né, que você faz um backup, uma cópia da chave, criptografada, a S128, de CTR, usando, né, usando, para usar ela, você precisa da chave de, de descriptografia, né, para ter, descriptografar, que está impressa no cartão, no cartão, atrás do cartão, está impresso, acho que, quatro vezes, essa chave, de maneiras diferentes, para não perder, né, para se raspar de um lado, ter do outro, enfim, está bacana o que eles fizeram, não é só uma, né, está lá, quatro vezes, está essa chave lá, é importante, né, você pode usar, então, essa chave vai ser importante, para se você fizer o backup, né, que eu acho que é legal fazer o backup, se você colocar fundos, né, tem um backup, esse backup criptografado, que você só vai, né, conseguir, descriptografar com essa, senha aí, né, então, você guarda esse segredo, né, pega e copia do cartão, porque você vai precisar dele, quando você perdeu o cartão, né, provavelmente, então, copia ele do cartão, tenha esse segredo separado, e tenha o arquivo, né, o arquivo criptografado, no seu e-mail, no sua cloud, onde for, né, no lugar, meio que onde você tem acesso fácil, aí depois, né, então, é isso aí, então, o software, né, não vai conseguir ler isso aí, ninguém vai conseguir saber, descriptografar, só você, e se alguém pegar a minha Tapsigner, quando você, a Tapsigner em si, ela tem um código PIN, né, tem um PIN Code ali atrás dela, que vem com ela, esse PIN Code, mas você pode mudar ele, então, idealmente, você muda ele, né, pra só você saber qual é o PIN, e, se alguém pegar, o, o, o arquivo, né, a sua, a sua Tapsigner, ele vai ter a chave de, decryption, né, ele vai ter a chave, que você precisa pra, descriptografar o seu backup, então, no caso, se alguém, é, conseguir, né, roubar a sua Tapsigner, e, tiver acesso ao seu cloud, ele vai conseguir, a sua, o seu Bitcoin, mas se ele só roubar, a, ou só conseguir o cartão, e não conseguir acesso ao seu cloud, ele não tem nada, e ele não pode usar aquele cartão, se o PIN, se você alterou o PIN, né, porque, ele não vai conseguir, usar a chave, entendeu, então, porque ele tem esse PIN, você não vai conseguir usar a chave, por causa desse PIN, ok, então, é isso, não vai conseguir fazer nada com o cartão, e se ele não conseguir, acesso aí, o seu arquivo, pra descriptografar, também não vai conseguir fazer nada com a chave, pra descriptografar, porque ele não tem, né, o arquivo pra descriptografar, ele tem a chave lá, pra descriptografar o backup, mas não tem o arquivo, e ele não vai conseguir acessar o segredo, porque ele não tem o PIN, pra acessar o segredo, ok, posso usar ele, a tap signer, num computador que eu não confio, então, um dos problemas, né, uma das coisas que a gente, inclusive a Trezor, CodeCard, todas as hard wallets, mas ser elas, ela tem uma telinha, né, e aquela telinha é importante, na hora que você vai receber, ou enviar, porque você confirma nela, né, os valores, e os endereços, pra quem, especialmente quando você vai receber, né, que você vai receber, confirma que esses endereços são seus, realmente, de fato, né, são, é, daquele dispositivo, podem ser assinados, né, as transações futuras, podem ser assinadas, por aquele dispositivo, aquele endereço, aquela chave pública, tá relacionada com a chave privada, naquele dispositivo, como a Tap Signer, não tem uma tela, né, ela vai assinar, qualquer transação, que a sua carteira de, é, de, como é que chama, de software, né, apresentar, então se você tem essa preocupação, Tap Signer não é pra você, né, esse ataque não tem mitigação, se a sua carteira, é, tá comprometida, e ela tá mostrando endereços, né, o endereço que aparece lá, como se fosse seu, na verdade, é de um terceiro, você vai enviar todos os seus fundos, pra um terceiro, e não vai ter como, mover eles de lá, porque, né, não são seus, não, não estão naquela carteira, de fato, né, então isso é uma coisa a se considerar, claro, é um ataque, é, dependendo dos valores, né, como a gente tá falando dos valores, não usar, né, isso aqui pra grandes valores, eu acho que é um ataque que não, não, não se justifica, né, geral, não vai acontecer, não acontece muito seguido, e não é algo, né, que, se você tem um mínimo de, é, bom senso, né, e baixa suas carteiras de, de fontes confiáveis, não instala qualquer porcaria no celular, onde você tem carteira, coisa, aplicativo do banco, né, se você é uma pessoa responsável, um adulto responsável, é, dificilmente, né, vai ter, é, é, algum problema desse estilo, claro, também pode acontecer, também, gente responsável, comete erros, ou é atacada, né, é, tipo, targeted, especificamente, então, né, aí, nesse caso, esse dispositivo, se você for alvo, né, tá sendo alvo, mas eu tenho um alvo nas costas, esse dispositivo pode ser que não te sirva, né, enfim, é, BIP39, né, ele fala, não tem uma CID BIP39, ele, ele criptografa a sua chave privada, estendida, ex-private, né, Hierarchical Deterministic Wallet, BIP32, é, com a AES, usando 16 bytes, né, a chave de 16 bytes que está impressa atrás do seu cartão, então, ele usa essa chave que está nela, né, por padrão lá, para imprimir, para criptografar o seu arquivo de backup, então, você tem um arquivo de backup e não as seed phrases, né, você não tem as palavras tradicionais, as mnemônicas que a gente usa, aquelas 12 ou 24 palavras, ok, é isso aí, é, como fazer o backup, a gente vai fazer isso aqui, como perder, é isso aí, maravilha, beleza, acho que tem mais perguntas aqui, mas não vamos não estender muito mais, vamos direto aí, para usar ela, usar a Tapsigner aqui na Nunchuck, vamos ver se ela funciona bem, vamos ver o que acontece, é isso aí, Bitcoineros, estamos aqui então com o envelope recebido aí da CodeCard, né, da CoinKite, né, CodeCard, é a CoinKite, chega assim, né, vem aqui com o recibo, não vou mostrar o recibo, né, diz aí o valor que foi pago, endereço e tal, você vê, são dois, né, no caso eu pedi duas unidades, e vem nesse cartãozinho aqui, você podia ter pedido uma também, né, vem nesse cartãozinho aqui, cada cartão desse aqui, né, ele vai impedir a leitura, né, do NFC, deixa eu pegar esse cartão aqui, por exemplo, né, se eu agora aproximar do meu telefone, né, deixa eu, cadê o negócio de NFC, ou não tem, né, mas ele, se eu pegar, ele não vai, né, conseguir ler o cartão, né, não, não tá conseguindo, né, ele geralmente, ele dá um toquezinho, né, deixa eu tirar o cartão, deixa eu ver se aparece alguma coisa diferente, um pouquinho do cartão pra fora, ó lá, já, né, pede, ó, completar a ação, né, usando a internet, o caramba, ou seja, ele já reconhece que tem um NFC, se não tem o cartão, deixa eu tirar aqui, se eu pegar, aproximar, não vai acontecer absolutamente nada, alright, maravilha, vamos lá, vamos usar aqui a Nunchuck, nossa carteirinha Nunchuck, tá aí, deixa eu fazer um zoom, pra você ver aí a tela melhor, ok, é isso aí, pra começar, né, a gente vê aqui, carteiras, primeiro adicione uma chave, antes de adicionar uma carteira, né, é como a Spectre, primeiro a gente tem que adicionar chaves, e aí depois com as chaves, a gente pode criar carteiras, de uma assinatura, duas, três, né, quantas forem, dependendo do número de chaves que a gente adicionar, vamos adicionar uma chave aqui, dar um maisinho aqui, e ele dá a opção, né, ok, você pode adicionar, software, chaves de software, e AirGap, desconectadas totalmente do computador, ou qualquer computador, através desse app mobile, você vê, a primeira opção, né, é chave NFC, bacana, já tá aí como primeira opção aqui da Nunchuck, é o que a gente vai usar, então eu vou adicionar uma chave NFC, e aí ele me dá uma nova, ou recuperar do backup, eu vou adicionar uma nova chave NFC, no caso, aí eu tenho que colocar a chave perto do dispositivo, né, como a gente viu, não com esse, com essa proteção, né, a gente já falou a respeito, não dá, mas se eu tirar da proteção, obviamente, colocar aqui embaixo, aproximar, ele escaneou aí rapidamente, olha aqui, a minha chave NFC está pronta para ser inicializada, quer inicializar agora? Sim, automático, né, deixa o app gerar o código, ou avançada, eu pego, eu escolho o meu chain code, ok, o chain code é uma entropia aí de 32 bytes, usada para escolher a chave, né, usada para, é uma entropia, entropia adicional aí, adicionada, vamos lá, avançado, aí você tem que colocar aqui, né, um random 32 byte hex string, um string hex, né, que tem, é alfanumérico, né, tem números e caracteres, acho que caracteres é do, o A, B, C, D, F, acho que GH, ou até F, né, não é todos os caracteres, e números de 1 a 9, isso seria o hex, alguma coisa assim, se não me engano, não importa, você pode ou colocar manualmente, ou gerar usando um gerador de entropia, né, e aí pegar o hex relativo ao que você gerou jogando dados, ou aqui, né, simplesmente você vê, ele está me gerando aleatoriamente, eu posso usar isso aqui, eu vou usar automático para não mostrar, sabe, que eu acho que aqui no meu coisa, mas você pessoalmente pode usar qualquer, né, entropia aí, é, enfim, ele não vai usar só essa entropia, né, para criar minha chave, né, para fazer o meu setup, mas, né, como a gente, enfim, não vou, né, deixar aberto aí para ninguém, nenhuma parte da minha entropia, vou usar o automático, né, pode ser uma má ideia, mas, né, no caso aqui, como a gente está fazendo no vídeo, aqui, mas, certamente aqui, alguém teve acesso à minha entropia, né, vamos lá, continuar, all right, aí ele pede o CVC, né, Card Verification Code, é uma, um feature aí de segurança, que previne acesso não autorizado à sua chave, né, então, é importante manter esse CVC, né, esse código de verificação do cartão, bem, você tem um CVC existente, que vem atrás do cartão, eu não quero mostrar atrás do meu cartão, eu vou depois colocar uma imagem aqui, dá uma olhada, essa aqui é uma imagem de um cartão, né, padrão ali, como ele é, mas atrás do meu cartão aqui, assim como nesse cartão que você está vendo, tem um CVC, é um código de verificação, eu vou colocar agora esse código, aqui, né, no, na minha, no meu coisa, vou mudar o meu código, dessa Tapsign, né, para ter um código único que ninguém, né, vai conseguir roubar meus fundos, vai conseguir usar o meu cartão, sem que seja eu, alright, então, vamos fazer isso aqui, esse CVC, né, está escrito Starting Pin Code, né, Starting Pin Code, é isso aí, estamos aqui então, ele fala que vai escanear de novo para ativar, colocando aí agora a nova senha, e ele vai me dar o meu arquivo de backup, quando terminar esse processo, para eu já ter o arquivo de backup, caso tenha algum problema aí no futuro, entendi, ok, tem minha chave aqui perto do dispositivo, vou deixar ela, segurar ela aí, vamos ver o que acontece, pois é, o meu dispositivo aqui está falhando, deve estar faltando alguma dependência, acho que eu vou instalar um leitor aqui de NFC, de repente com esse leitor, ele vai vir essas dependências aí, para escrever no NFC, pelo jeito ele não consegue escrever, no meu NFC, então vamos lá, vou fazer isso aqui e já volto, vamos lá, vamos tentar aí, de novo, adicionar a chave, adicionar, chave NFC, nova chave NFC, colocar ela perto do dispositivo, aqui embaixo, não é fácil encontrar a posição e manter ela, mas vamos tentar NFC, chave NFC, vamos chamar NFC 1, essa aqui, continuar, eu coloco o meu código, no caso, deixa eu ver, pronto para escanear, chave, vamos ver, colocar ela para o dispositivo, e aí, ok, deixei ela aqui embaixo, vamos ver se ela mantém, pelo jeito ela inicializou já, naquele processo que eu achei que tinha dado erro, ela ficou lá no espere, não sei o que, aguarde, deu aqueles mensagens de erro, mas pelo jeito ela inicializou, porque ela está, simplesmente adicionando, aqui a chave, já não está pedindo entropia, ou para mudar o pin, olha lá, adicionou ela, diretamente, ok, então temos aqui, minha chave, não é ideal, não gostei, porque, deu aqueles paus no meio, não é legal, mas vamos ver, aqui eu posso, deixa eu ver quais são as coisas, eu posso, ah, ok, top up xpubs, você já vê a minha xpub, aqui pelo jeito, mudar a cvc, mudar o meu pin, fazer backup da chave, e remover a chave, ok, vamos fazer o backup da chave, porque a gente não fez, ele não me deu, automaticamente, na teoria, eu alterei o cvc, e aí eu faria o backup, deixa eu fazer o backup da chave, colocar o meu cvc, aí o meu pin, a chave está aqui atrás, o tempo inteiro, eu não estou tirando, aí, mas tem que colocar de volta, retirar e colocar de volta, e aí deu pau, tag perdido, tag log exception, ou seja, ele não está conseguindo fazer o backup, deixa eu fazer um health check, de novo, tem que tap, e aí segurar, diz que está saudável, o NFC1 está saudável, se eu não consigo fazer backup da chave, é sacanagem, opa, aí sim, não deixe de fazer backup da chave, aí eu vou fazer o que, vou mandar, o que eu posso fazer, chat device, não, o que eu vou mandar para o e-mail, não, quero gravar um arquivo aqui, salvar no drive, eu não tenho, nesse dispositivo, eu não tenho nada, quero salvar no bloco de notas mesmo, cadê, isso aí, feito o backup, eu salvei o arquivo, eu vou poder descriptografar esse arquivo depois, eu salvei ele aqui no dispositivo, maravilha, está tudo ok aqui, com a minha tap signer, posso remover e tal, maravilha, done, pronto, temos aqui então, minha chave NFC1, está aqui adicionada, agora eu vou criar uma carteira, criar uma nova carteira, vou chamar ela de NFC, não vou fazer nenhuma customização, deixa eu ver o que tem aqui, carteira de scroll, deixa eu padrão, carteira padrão, seguit nativo, ok, maravilha, continuamos, que chave eu vou usar, vou usar a única chave que eu tenho aqui, uma chave, uma chave, single sig, e continuo, está aqui, nome da minha carteira, NFC, single sig, carteira padrão, seguit nativo, usando essa chave aqui, que é via NFC, continue, aqui tem a minha configuração, eu posso salvar essa configuração, mas é à toa, porque como é uma carteira single sig, não é necessária, é importante se você está usando multi sig, está aqui minha carteira NFC, no caso aqui, eu vejo zero satoshis, e está aqui meus endereços, posso já ver aqui, um endereço, para receber bitcoins, está aqui, endereço não usado, endereço 1 de 1, deixa eu ver se eu posso pegar mais, endereço, nenhum endereço usado, e tem esse endereço aqui, que eu vou enviar agora, uns fundos para cá, para a gente testar, se a gente pode assinar transações, com essa carteira, então vou enviar uns fundos para cá, e quando eu tiver fundos aqui, vamos testar e usar tap signer, para gastar, ok, os fundos foram enviados, para essa carteira, a gente tem aqui, os fundos sendo recebidos, pendente ainda a confirmação, acabou de ser enviado, para a blockchain, esse valor aqui, 28 mil satoshis, aliás obrigado, a todo mundo que doa, valores para os bitconeiros, sem isso a gente não poderia fazer, esses testes aqui, com UTXOs, não vinculadas, temos aqui, isso aqui, maravilha, deixa eu ver, a configuração da carteira, mostra aí, a nossa carteira, vou editar o nome dela, tranquilo, deixa eu ver, eu posso enviar já fundos, mesmo não estando confirmados, não, não me permite, receber, ele gera aí, um novo endereço, ele mostra, que aquele outro endereço, que a gente está, que a gente já usou, está usado, então, não podemos usar ele ainda, me dá um novo endereço, não usado, que eu poderia receber, mais fundos, aí para esse novo endereço, e está aí, pendente então, a transação, vamos esperar um pouquinho, aí terminar, com esses fundos chegarem, e serem confirmados, na blockchain, para a gente poder, usar eles, porque pelo jeito, não dá para usar, aí os fundos, sem eles estarem confirmados, aqui essa carteira, não permite, tem algumas carteiras, que sim permitem, como a Blue Wallet, por exemplo, se eu marcar lá, eu posso usar, mas, essa aqui, não, inclusive a Nunchuck, ela tem o negócio, de criar uma conta, você pode usar um e-mail, para usar, criar meio uma conta, aqui, você conversar, com outras pessoas, que também usam Nunchuck, para coordenar, uma multisig, e afins, eu pessoalmente, não curto, esse modelo, eu acho que é ruim, você criar uma conta, mesmo que seja com e-mail, que você criou, só para isso, não sei, eu não gosto muito, disso aqui não, dessa ideia, de você enviar mensagens, aqui dentro, tal, coordenar, aqui você pode coordenar, em outro aplicativo, separado da carteira, e a carteira, não tem por que saber, com quem você está coordenando, nem qual é um e-mail, nem que seja um e-mail, que a pessoa criou, só para isso, não importa, a carteira, não tem que ter isso aqui, ao meu ver, eles acharam, que era um feature legal, eu não curto, muito esse feature, alright, queria só mostrar isso aí, um pouco aqui, da Nunchuck, enfim, vamos esperar, vamos esperar, essa transação, se confirmar, e quando confirmar, aí, a gente faz a transação, envia, isso aqui de volta, para os bitugueiros, ver se funciona, se a Tapsigner, consegue realmente, assinar a transação, aqui é Tapsigner, esperei um pouquinho, pela transação, para ela ser confirmada, está aqui na nossa carteira, a gente pode ver, minha carteira NFC, com a minha chave, NFC1, da Tapsigner, tem esse valor, que eu vou pegar agora, entrar na minha carteira, apertar aqui, em enviar, send, eu vejo aqui, que já tem duas confirmações, já posso enviar, então, vou escolher aqui, quanto eu vou enviar, no caso, eu vou, deixa eu ver, selecionar tudo aqui, se eu consigo, não, ah, está aqui, send, enviar tudo, eu quero enviar tudo, no caso, eu quero esvaziar, essa carteira, vou fazer aqui, escanear, uma carteira, aí, no Bitcoin Eros Pay, para receber, esse valor de volta, vamos lá, escanear, está aqui, escaneei o endereço, lá no Bitcoin Eros Pay, vou colocar, Bitcoin Eros, está aí, de volta, para os Bitcoin, enviar para os Bitcoin Eros, vou continuar, FII aí, um Satoshi por byte, sempre em 11 Satoshis, no total, eu posso customizar, personalizar, no caso, eu vou subtrair o meu FII, a taxa do total, do montante, a ser enviado, posso colocar manualmente, qual é a taxa, ele está colocando, um Satoshi por byte, um Satoshi por Vbyte, está ótimo, não precisa disso aqui, eu vou, não vou customizar, vou deixar automático, como está, que ele fez direitinho, ok, vamos lá, vamos continuar, e aí agora, ele vai me dar novamente, deixa eu verificar o endereço, está correto, o valor, qual é o FII, total, para os Bitcoin Eros, confirmar e criar transação, ok, está aí, pendente, assinaturas pendentes, a transação foi criada, eu já criei a transação, agora eu preciso assinar, aí ele me mostra aqui, aqui estão todos os detalhes da transação, novamente, less details, menos detalhes, isso aí, vamos lá, NFC1, está aqui minha NFC1, é minha tap signer, vou usar ela para assinar, deixa eu apertar sign, aí ele me pede o código, então sempre, você vai ter que igual, colocar um pin, não é só o cartão, você precisa do pin, de preferência, muda o pin, que está atrás, não usa o pin, que está escrito, no cartão, na tap signer, usa um pin, que você criou, você vai alterar, pode alterar sempre, esse pin também, se você acha, que foi comprometido o pin, você pode alterar ele, novamente, depois eu vou mostrar lá, isso aí, vamos lá, vou colocar o pin aqui, então, está aí o meu pin, confirmo, para confirmar, vou colocar o tap signer, perto do dispositivo, não, não pode ser na frente, tem que ser atrás, está aí, e ele não confirmou, não conseguiu, ele perdeu a conexão, deixa eu dar um zoom out aqui, ele perdeu a conexão, mas tranquilo, vamos lá, vamos fazer de novo, mesma coisa, meu código aí de novo, confirmo, e agora, eu vou tocar aqui, o meu cartão, e deixar ele perto, ok, segurando ele aqui, maravilha, transação assinada, com sucesso agora, você vê aqui, está assinada, a minha transação, pronta para ser, está aqui dizendo, pronta para broadcast, pronta para ser broadcaster, está aqui detalhes da transação, vocês viram como eu assinei, só tocando, colocando o meu pin, e tocando a tap sign, e agora eu dou broadcast transaction, para enviar a transação, e a transação, foi enviada, ok, já está aqui, enviada para o meu endereço, deixa eu ver, se eu já recebi aqui, já recebi, já vejo aqui, que ela voltou, já vejo na minha carteira, dos bitcoineiros, que ela chegou, então, bem bacana, está aí, funcionou direitinho, a tap sign, funcionou, o que eu quero fazer agora, deixa eu pegar aqui, apagar essa carteira, eu vim, entrei lá na NFC, na minha, não carteira, na chave, informação da chave, eu tenho aqui a minha chave, NFC1, e você vê, eu posso fazer, top up xpubs, que eu não sei o que significa, acho que ele vai, ele reverifica, a xpub, posso alterar o CVC, ou seja, eu posso alterar aqui agora, o código, de novo, se eu quero mudar de novo, o meu pin, posso colocar meu pin existente aqui, e o novo pin, então isso é legal, dá para fazer isso de novo, se eu não perdi o backup, não tenho certeza, se eu fiz o backup direito, eu posso fazer de novo, aqui o backup da chave, posso apertar backup, aqui, novamente, fazer o backup da chave, posso remover, essa chave, do meu dispositivo, alright, maravilha, deixa eu pegar aqui, na minha carteira, deixa eu adicionar, uma nova chave, NFC, e usar, um backup, ver se eu consigo, recuperar de um backup, tem aqui, nos meus arquivos, exibir, está aqui em downloads, o backup está aqui, minha chave de decryption, deixa eu escrever, ela aqui, é pessoal, essa chave de decryption, é a chave que está, atrás do seu cartão, é única, e não pode ser, compartilhada, e não compartilhe, segure ela bem, guarde ela, em outro lugar também, é grande, são 32 caracteres, pelo jeito, isso aí, eu coloquei, o meu negócio, de decryptar, vou colocar o nome da chave, NFC recuperada, vamos ver o que acontece, está aqui, está aqui, minha NFC recuperada, é de software, ou seja, no caso aqui, eu estou usando agora, essa chave, aqui dentro, a Nunchuck, está com a chave, é só no caso, de você perder, mesmo, ou seja, você não vai usar ela, obviamente, se você não perdeu, os fundos, quer dizer, se você não perdeu, a sua, tap signer, não usa isso, porque nesse momento aqui, eu acabei de expor, a minha chave, que está na tap signer, a chave que está na tap signer, que estava criptografada, aí por trás, usando, a chave, daqui, agora não está mais, agora ela está nesse software, você vê que está aqui, o key spec, que é o fingerprint, é o mesmo, da anterior, deixa eu dar o Dani, aqui, para a gente ver, NFC recuperada, está aqui, essa carteira, com a minha NFC recuperada, o mesmo negócio, agora está no software, agora não tem mais, seed signer, ele está usando, ele vê que está aqui, a mesma chave, que eu recuperei, com o arquivo de backup, ok, então, ele automaticamente, já está usando agora, a chave aqui, agora nesse caso, o que eu teria que fazer, é limpar essa carteira, tirar todos os fundos dela, que eu já fiz isso, no caso, usando a chave que está aqui, e apagar ela, e aí comprar outra tap signer, para poder, usar dessa forma, usar com o tap signer, se eu quiser, enfim, no caso, não usaria mais, essa aqui, porque eu teria perdido ela, e por isso, que eu estou usando o backup, se eu não perdi ela, não uso o backup, porque no caso, quando você usar o backup, para testar, como eu fiz agora, eu acabei de, destruir mais ou menos, ou naquelas, ou seja, eu vou apagar, igual ainda dá para usar, mas ela já teve aqui, a chave exposta, nessa carteira, em algum momento, a não ser que eu crie, outra chave com ela, não sei se, deixa eu ver se dá para criar, uma nova chave, depois que eu inicializei ela, se dá para, inicializar de novo, ou não, ela sempre agora, vai ser, a mesma chave, acredito que não dá, para inicializar de novo, ou seja, essa chave aqui, já está comprometida, essa tap signer aqui, é para testes, eu não vou usar ela, para nada sério, obviamente, vou manter ela, só para testes, depois disso aqui, eu acho que é isso aí, acho que é isso aí, se tiver dúvidas aí, se você quiser saber mais, sobre a tap signer, escreve aí nos comentários, deixa aí suas dúvidas, sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas, se você tem uma tap signer, escreve aí suas impressões, aí da tap signer, se você ainda não tem, você pode entrar lá, na loja da coin kite, store.coinkite.com, com o código, bitcoeros, você ajuda aí o canal, um pouquinho, uma pequena quantia aí, vem para o canal, e você tem 5% de desconto aí também, para suas compras lá na loja, da coin kite aí, é isso aí, tap signer, novo produto aí da coin kite, bacana, um negócio legal aí, para você usar, um meio termo né, uma carteira morna, legal aí, para você usar em conjunto aí, com o seu celular, e NFC, é isso aí bitcoeros, até a próxima, tchau. Tchau.